Meu Deus, não acredito nisso. Opala automática. Eu nem sabia que tinha. Ah, não. Esse aqui também é. Mano, eu quero um desse. Esse carro tem ar-condicionado, direção hidráulica e automático de fábrica. Só fatia uma mola dele. Ah, esse daí foi raiz, então? Foi tirada a mola? Foi tirada a mola e foi dada uma cortadinha na bicha ali. Ele é um Comodoro de plaqueta. Esse carro é um Diplomata 8.1, modelo 82. 6 cilindros, 250S também. Na verdade, esse aqui é um câmbio que é automático, mas ele é sistema mecânico que a gente fala, né? Ele não tem nada eletrônico no câmbio. O que faz as trocas de marcha, tudo ali, a pressão de óleo, essas coisas, não tem mecanismo eletrônico nesse câmbio, né? O que faz as trocas de marcha, tudo ali, a pressão de marcha, tudo ali, a pressão de marcha. Salve, salve, Sétimo Youtubers! Começando mais um vídeo da nossa trip 7.800 pelo sul do Brasil. Mais um vídeo aqui na 6767 Garage. Meu amigo Thiago tá apresentando muitos carros incríveis. E agora eu vou mostrar uma dupla pra vocês, que a Leca ficou louca. A gente chegou aqui no galpão, aí a Leca foi olhar assim, ela fez assim, automático. Alessandro, Alessandro, o Opala é automático. Aí ela foi pro, ela viu esse verde aqui, depois ela foi no outro verde, mais antigo. Falou, nossa, o outro também é automático, aí eu quero um automático, não sei o quê. Tá louca já. Imagine vocês como vai ser a minha vida. Vai existir a 7.800 antes de vir aqui na minha 7.600 e a 7.800 depois. Porque a Leca vai ficar me infernizando, galera. Ela vai ficar louca atrás do Opala automático. Só que já vou adiantar, viu? Pra Leca que tá aqui do lado, aqui, tá gravando. Pra galera que tá assistindo a gente, não. É fácil ter. É muito difícil de encontrar. Então vamos bater um papo com o Thiago. Ele vai contar a história desses dois carros pra gente agora. Vamos nessa. Vamos nessa. Salve, salve, Thiagão. Beleza, Leia? E aí, meu parça, mais uma vez, hein? Mais um vídeo. Tudo bem? Pra apresentar o quê? As duas joias. Eu até brinquei no começo do vídeo e falei, são os dois Opalas que a Leca pode dirigir. Por que será? Automático, cara. Automáticos. Olha isso aqui, galera. Raridade. É muito difícil ver carro automático, né? Desse ano, sim, né? Hoje em dia é muito normal, mas 75 ali não era tão simples assim, né? E funcionando até hoje é difícil, né? Raridade. Isso aí. Galera, hoje, então, nós vamos ter dois exemplares. Vamos ter esse diplomata aqui. Esse é um 819, modelo 8.2. 8.1, 8.2. E vamos ter esse outro aqui, que é um Comodoro. 75. Agora é o seguinte, eu quero saber a história. Vamos lá, quem chegou primeiro aqui na casa? Esse carro chegou. Esse aqui? Isso. Conta pra gente a história do Comodoro. Esse carro aqui é do meu sócio aqui da garagem, o Israel Fontanella. Já falamos sobre ele. Esse carro ele já tem, já faz uns quatro anos. Foi comprado, esse carro foi feito um embeleze nessa parte mecânica dele aqui, porque ela é um cofrezinho meio de época e tal. Aí foi feito funcionar o ar-condicionado, não funcionava. Esse carro tem ar-condicionado, direção hidráulica e automático de fábrica. Veio de fábrica. Veio de fábrica nesse carro, isso. Aí foi feito esse motor aqui, essa pintura, essa customização aqui, ela é exatamente como vinha de fábrica na época. A única coisa que não era, o cofre é brilhoso, que a gente fez pra poder ficar um pouco mais bonito e a parte do ar-condicionado que foi atualizada, porque era muito antiga, né? Mas esse carro ficava aguardado, depois que nós mudamos pra garagem aqui, que a gente trouxe esse carro e a gente anda com ele assim. Raramente nos finais de semana, né? E foi pintado ou é tudo original ainda? Esse carro conosco foi retocado as duas laterais e o histórico do carro. Com o antigo dono a gente não tem muita informação assim, mas é um carro bacana, bem bonito. Ele é um Comodoro de plaqueta, esse carro. É o primeiro 7.5 ali, né? Ele é um carro bem bonito, como vocês estão vendo aí. É um carro bem bacana. Bem liso, bem liso mesmo, de tudo. E já chegou baixinho assim ou vocês... Já, já veio nessa configuração com os pneus BF nessa altura. É o que eu te falei, o que foi feito nesse carro foi a parte mecânica e o resto já veio mais nesse padrão assim mesmo. Pô, e essa interna aí, cara? Que bonito que é esses bancos, hein? Vamos falar um pouquinho aqui. É tudo original de época também ou foi customizado? Não, é original, só que ele foi feito, né? Ele não é... Tipo, vamos voltar ali, nós filmamos o Opala vermelho. Lembra o Chateau que interior é vermelho? Sim. Aquele carro nunca foi trocado no tecido de banco. Esse carro é no padrão original, só que foi refeito, né? Tipo, os Comodoro vêm com essas etiquetinhas, na porta também tem uma diferença, o Comodoro tem um relógio no console, tudo isso foi mantido original, só que teve que ser refeito porque ao longo do tempo ele desgastou, né, Lê? Conforme vai usando e tal, o sol. Sim, vai desgastando. Então, mas é nesses padrões de fábrica que vinha na época. Foi uma particularidade, tipo, do Comodoro lá, o volante, ele tem o logo, tem aquele relógio. É, então eu ia te perguntar do relógio, vai ali do outro lado ali, vamos conversar aqui. Galera, eu pensei que esse relógio você colocou depois, vinha nele assim? Isso vem no Comodoro, isso já, todos os Comodoros, vem o relógio, o volante, né, vem com o nome. Vai com o logo aqui. O painel vem com o contagiro, né? E o motor é um 250S. Ele, quantos cilindros que é? São seis? São seis cilindros, né? Seis cilindros. Agora, vamos aqui pro sistema aqui do automático. Olha só, galera, um carro mil... 975. 1975. Olha, se liga no sistema da... Não é nada diferente do que a gente tem hoje, cara. Destrava, né? Ré, neutro, D, né, drive. Primeira, segunda, é normal igual um carro de hoje, né? O Corolla da Leca, por exemplo, que ela tem um Corolla Bred, é isso aí. É isso aí. Mas a trava tem, né? É que daí do Corolla é aquele botãozinho do lado aqui, né? Sim. Lembra? É a mesma coisa, só que esse aqui só levanta aqui, ó. Pra poder... Porque, tipo assim, você tá na ré, ele não vai pro pé, né? Se você não destravar, ele não vai. E o relógio, o que marca? Ah, aquele lá é o relógio mesmo. É o relógio normal, isso. De horas mesmo, né? E o sistema... O ar-condicionado, como eu falei, é um original... Esse carro é original, antigamente era com esse aqui mesmo, a Chevrolet, tá vendo? Uhum. Esse carro vinha com esse ar-condicionado aqui, de fábrica, nesse molde aqui. Nossa. Olha só o aparelho aqui. Isso é muito raro. É difícil de achar. E esse aplique é madeira, madeira ou não? Não, isso na verdade vinha de fábrica sim, né? Mas isso aqui a gente acredita que seja um... Tipo um adesivo, uma lâmina de madeira que ele coloca, né? Não é madeira mesmo, né? Sim. Tipo, bota aqui, vem aqui também no ar-condicionado, tá vendo? Olha aí. Isso a gente acredita que seja uma laminazinha de madeira com os... Aqui no volante também, ó. Tudo isso vem original, tá vendo? Só que não é madeira, né? No caso é... Chique demais. E os bancos, então? Olha aí, galera, como ficou. Esse tecido é bem diferente, né, Thiago? É, um tecido... O pessoal tenta fazer hoje, mas retrô, né? Com um material retrô para tentar lembrar como era o original mesmo, né? Nossa, mas fica muito bonito, cara. Muito bonito mesmo. Agora, ô Thiago, essa traseira, eu vou contar para você, viu? Eu acho linda demais, cara. É bacana, né? Esse carro é o mais antigo. Essa traseira com os dois, com as duas lanterninhas aqui. Rapaz, é bonito demais. É legal. Esse aí é do 75 ao 79, né? Que vem com essa configuração de lanterna, né? Antes do 75, vem aquelas lanternas de canto e depois torna o quadrado, né? O Opala quadrado. Uma particularidade desse carro também, olha, esse carro é placa de coleção, tá? Esse carro também é placa preta de coleção. Esse é o placa treta também? Treta, placa treta. Então é placa treta. E as rodas ali? Deixou tudo originalzinho também, só trocar o pneu. Só foi trocado os pneus, mas as rodas e os sobre-ara são tudo originais. Suspensão? É original também, só foi dado aquele... Tombinho. Só fatia uma mola dele. Ah, esse daí foi raiz então, foi tirado a mola. Foi tirado a mola e foi dado uma cortadinha na bicha ali. E de boa pra andar, né? É gostoso. Não é um carro 100% original, a gente sabe. O carro hoje tu baixa um pouco, ele fica um pouco mais sequinho e tal, mas é um carro tranquilo, porque até que não é muito baixo, né, Lê? Ele é um carro que tem uma altura só pra ser mais presença, né? E assim, uma dúvida agora. Por ele ser automático, o consumo dele... Porque o Opala já tem, né, não tem nem o que falar sobre questão de consumo. Mas ele consome ainda mais por ser automático ou não? Consome, consome. Esse carro aqui a gente não faz média, assim, né? Mas eu acredito que não faça mais de 5 km por litro um carro desse. Porque ele anda sempre com um giro muito alto, né, por causa do câmbio. Na verdade, esse aqui é um câmbio que ele é automático, mas ele é sistema mecânico que a gente fala, né? Ele não tem nada eletrônico no câmbio. O que faz as trocas de marcha, tudo ali, a pressão de óleo, essas coisas, não tem mecanismo eletrônico nesse câmbio, né? Aí acaba se tornando um pouco maior. O câmbio de hoje tu compra um carro com um 9, marcha. Então anda sempre com um giro baixo. Esse aqui não, é um carro que anda sempre com um giro alto. Então, consequentemente, vai gastar mais. O consumo de combustível é maior. Vai gastar mais. Agora, vamos para as outras joias aqui? Fala pra mim, que modelo que é esse aqui? Que ano que é essa maravilha? Esse carro é um Diplomata 8.1, modelo 82. Também automático. Também automático, seis cilindros, 250S também. É o que eu falei no início, a Leca pirou, cara. Na hora que ela bateu o olho ali, ela falou assim, ah, não, eu não acredito. É automático. Ela já ficou louca querendo um, mas sabe ela que pra achar isso aqui é muito difícil. Cortou ela, né, o Ale? Ah, cortei o barato. Ela queria almoçar com o carro, o Ale não deixou, cara. Não, imagina se ela pegar esse carro pra andar, se acontece alguma coisa. Imagina só vocês, a Leca anda muito comigo, eu sou cupim, cara, vai saber. Então, vamos mostrar aqui pra galera a história do carro. Eu gosto muito de contar a história aqui, né, cara? Eu gosto de saber da origem, assim, como que o carro surgiu aqui com vocês? Esse carro, um colega nosso, conhecido nosso, do mundo da arrancada e tal, anunciou esse carro, a gente gosta muito desse modelo, a gente acha bacana ser um quadrado, muita gente não gosta, a gente gosta desse modelo. E acabamos que adquirimos esse carro, em conversa com ele, vai pra lá, vai pra cá, adquirimos esse carro, esse carro não tinha o teto de vinil na época. Não tinha o vinil aqui? Esse carro na época era acessório e nós resolvemos colocar o teto de vinil dele, né? É nos moldes originais, os frisos do teto, foi tudo colocado original. Mas na época era possível já comprar o opcional? O opcional na fábrica, sim, comprava. Esse carro é um diplomata, não tem muitos desses rodando e alguns que tem, também outros são comodoro, né? Que daí a faixa é no meio, tem umas particularidades, né? E quatro portas ainda por cima. Quatro portas. Esse carro, na verdade, o que nós fizemos foi praticamente isso, eu mexi no teto, eu baixei um pouco mais a traseira, que ele era um pouco mais alto, a direção hidráulica dele era meio pesada, eu não sentia confortável, eu mandei arrumar, fiz um trato e ainda falta dar uma customizada nesse motor, assim. Ah, vocês querem dar uma fuçadinha? Não fuçar, mas eu quero dar uma ajeitada, assim, tem coisa que não me agrada, como eu estava falando no outro vídeo sobre cores de motores, tipo, esse carro é um 80, o motor é vermelho. Ah, olha aqui, eu vou mostrar pra galera. Então esse motor é a gasolina, tipo, essa tapa de válvula cromada, eu acho que não quer dizer com esse carro, esse carro é um carro íntegro, olha o cofre, não foi pintado nada, então eu queria deixar no molde original, entendeu? Eu queria dar uma ajeitada nessas partes de fiação, tal, então a gente queria dar mais uma padronizada no bichão, assim. Sim, e quando você fala quadrado, só pra galera entender, é devido a esse farol aqui, olha. Isso, o farol e a lanterna traseira, né, porque como a gente filmou naquele outro ali no 75, as lanternas traseiras são redondas, né, e nesse caso aqui as lanternas traseiras são quadradas. É quadradinho, olha galera, vou mostrar aqui pra vocês. Esse também é do tipo do carro que quando sai na rua, meu Deus do céu, você não tem sossego, né? É legal, é bacana. Não tem sossego. Qualquer carro que você vai, assim, antigo, que seja bonito, né, tipo assim, você para em algum lugar, todo mundo acha bacana, quer bater foto, e isso é legal pra caramba, né, cara? É gratificação, né? Tipo de saber que tu pode fazer um bem pra alguém, uma criança que chega ali e para, que olha, que nem viu esse carro ser construído, poder sentar ali, bater uma foto. É a nostalgia pura que envolve, né? Vamos mostrar a interna dele ali, mesmo esquema pra galera ver? Olha só, automática. Leca, tô vendo que eu vou voltar lá pra set house, e a Leca vai falar, ai, eu queria tanto um Opala automático. Vamos mostrar aqui pra galera. Esse carro tem uma particularidade aqui, ali, ó. Esse aqui era trava mutilocking da época, né, que o pessoal usava pra, como se fosse um seguro do carro, né? Tu colocava aqui, tu não conseguia desengatar o câmbio. Olha a travinha mutilocking. Da época. E o sistema? Mesmo esquema? É a mesma coisa, alavanca aqui, PRN Drive, né? 2 e 1. É o mesmo esquema do automático do outro Opala, né? Aí vem com os reloginhos também. Tudo original. O que que vem ali? É o vacômetro? É vacômetro, aí bateria e o relógio, né? Aí aqui é o ar-condicionado, esse carro tem ar-condicionado também, original de fábrica, tem um aparelho de som de época. Esse aqui, no caso, já vem com contagiro. Esse carro já vem com contagiro, é o mesmo esquema daquele lá, né? Esse carro é um diplomata, ele já vem mais completo, né? Ainda não vinha com vidro elétrico, esses carros. Que ano que é mesmo? Desculpa. Esse é 8182. 8182. E tem uma particularidade que eu sempre falo isso pra galera, o tecido desse carro, esse aqui é original ainda. Esse é original de fábrica, você pode olhar, tem até um desgastezinho aqui, ali, ó. Só que é... Isso hoje já tem um valor, porque vamos supor que a gente bote um banco restaurado, qualquer um pode ter um banco restaurado. O Ale pode ter, eu posso ter. Quem que tem um banco original com o tecido original? Tá desgastado, né? E eu ia falar pra você sobre o tecido da época. Eles são muito resistentes, cara. Na verdade, os carros mais antigos, eles foram feitos pra durar, né? Pra durar, né? O pessoal não fazia pensando em reposição de peça. A lata de um carro desse aqui, se for ali batendo um paralama, é capaz de você machucar a mão, né? É um troço muito forte, assim. Não é? Que loucura, né? E pensar que... É por isso que tem toda essa história. Né, Thiago? É por isso que as pessoas valorizam tanto também. Porque não é questão só do carro em si. A história, desde quando foi fabricado, que eles pensavam justamente fazer uma parada que durasse, tanto de lata como na parte de interno. Ali você não vê muito plástico. Não tem. É bastante coisa. É bastante... Como é que eu vou te falar? É muita coisa artesanalmente. mas se você olhar um forro de porta desse pra fazer, cara, é um troço que é feito... O carpeio é colado, é colado um frizz, é colado um tecido, né? Hoje tu vai ali, pega uma forma, bota um plástico, bota um forro de porta no carro, tá pronto, né? É, tudo bem que a gente entende até que o tempo mudou, as coisas mudaram. A linha de produção mudou também pra construir. Pra construir um carro desse aqui, tenho certeza que não era mesmo tempo que constrói o carro montano hoje. Isso aqui construia, vamos supor, um carro por dia, hoje constrói 50, né? Então não tem como seguir o mesmo padrão, né? É, não tem o que fazer. O mundo é evolução, o mundo vai crescendo e... É, é uma coisa que não tem como fugir. Não tem. Não tem o que fazer. É tecnologia, né? Mas tá aí. Parabéns pelos dois exemplares, Você e o Israel estão de parabéns, hein, parceiro? Que coleção da hora vocês têm aqui. Nossa, né? E que lifestyle louco, hein? Tem muita coisa. Nós já mostramos aí no vídeo anterior o Opala, interior vermelho. Vou deixar tudo na descrição do vídeo aqui pra galera assistir. Depois teve aquela veraneia que a gente foi almoçar juntos. Nossa. Nós vamos almoçar. Agora tem essa dupla de Opalas aqui automáticos que é raríssimo de se ver. Vamos mostrar depois ainda, galera. Aquele Camaro motorzão que os caras andam vão andar na rua com o carro. É isso aí. Vão andar na rua. Vão andar na rua. E vamos ter também ali, ó. Olha. Olha aquilo ali. O que que tá esperando a gente, galera? É uma ambulância. E uma ambulância de verdade. De verdade. No documento. E a gente anda com ela na rua também sem problema algum. Ela é totalmente legalizada como tá ali. Vai ter esse monstrão também aqui. É uma garagem incrível. Mais uma vez. Muito obrigado, Thiago. Valeu, Lê. Mais uma vez, cara. Muito obrigado. Essa semana você tá sendo figura carimbada aqui no canal 7.000. Tem o gostinho aí e a galera já tá começando a se familiarizar já. Tão ficando até mais familiar com a câmera, né? Era meio envergonhado, meio tímido. Tamo junto, Thiago. Valeu. É nóis. Um abraço também. E é isso aí, rapaziada. Se você gostou dessa dupla aqui, deixa aquele like pra fortalecer a nossa dedicação. Afinal de contas, não é todo dia que a gente encontra o exemplar desse daqui, hein? É, fala a verdade. Se é comum achar o carro que a Leca ficou louco, que vai sair daqui mexendo o saco agora, ela queria um Fiat 1.47. Depois da gravação de hoje, eu tenho certeza que ela vai chegar e falar, não, será que a gente não consegue achar um Opala automático? Não vai caber na garagem da 7 House. Minha nossa senhora. Vamos nessa, então, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. E pra você ter uma ideia, o step desse carro é original dele ainda, nunca foi usado. Ao todo, hoje soma 40 Ks. Essa aqui é um exemplar zero quilômetro. Será que tem fieteiro aí de plantão também pra ver uns Fiat? Você paga a FIPE? Falei, ah, pago, né? Foi ver a FIPE, era sete e pouco. Tá bom, manda o dinheiro da FIPE pra mim. Deu o carro. Aqui o volante escamuteável, ó. Olha. Nossa, ele vai pro lado. Pra você descer do carro. Esse era o carro que foi do Edir Macedo. Aqui, na verdade, é um ninho dos seis cilindros, né? Olha aqui, ó. O carro aqui já fez muito sucesso já ainda, pelo Brasil afora. Esse é o carro que anda na viraneio, na carretinha na viraneio. O conjunto. Viraneio e Opala. E aí O carro aqui já conseguiu. E aí